Porta da Esperança! Vamos abrir as portas da esperança! Vamos ir com ele! Olá, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. O marido e eu somos de uma época em que não existia aula de inglês nas escolas, lá no interior do Rio Grande do Sul, pelo menos na época em que nós éramos menores, e muito menos cursinhos de inglês. Mas, nós, antes de nos conhecermos ainda, a gente já sabia que aprender inglês era algo assim que nos abriria portas. E quando nós começamos a namorar, que daí já existiam os cursos de inglês, e daí nós dois já estávamos trabalhando e podíamos pagar, foi que nós pagamos o cursinho de inglês. Então, logo no início do namoro, a primeira coisa que nós fizemos foi começar a estudar inglês aos sábados. Nós éramos jovens, 25 anos atrás, eu tinha 20 anos, ele tinha 25, eu já era funcionária pública concursada, e ele também já estava num emprego já na área financeira estável e bem encaminhado. Trabalhava durante a semana, fazia faculdade, no sábado de manhã fazia curso de inglês. E já nessa época, nós sabíamos que nós queríamos morar fora e aperfeiçoar o inglês. Bom, o sonho nosso sempre foi ser fluente em inglês. E nós sempre gostamos de culturas, de viagem e de línguas também. Agora, chegando até o dia de hoje, que é o que eu quero mostrar como nós conseguimos o nosso Green Card, eu diria que foi um investimento de vida, sabe? Um preparo de vida. Casamos, tivemos a Bela e sempre procurando oportunidades de morar fora. Acabamos indo morar no México, a trabalho, o trabalho do Edson, o Léo nasceu lá, voltamos para o Brasil. E ainda, na intenção de abrir horizontes, especialmente agora para os nossos filhos, nós queríamos também fazer o reconhecimento da cidadania italiana, que também tem aqui no canal. Nosso presentinho hoje para ir buscar o passaporte. Ah, né, gente? Está muito lindo. Nós fizemos todo o processo porque nós sabíamos que ter uma cidadania europeia, iria abrir portas para os nossos filhos. Então, buscamos isso especialmente para eles. Cidadania italiana em mãos e já era a hora de nós proporcionarmos para os nossos filhos também um melhor aprendizado do inglês. Eles já faziam cursos no Brasil, já estavam quase fluentes. A Bela já estava fluente, o Léo estava quase. E chegou a hora da Bela que ela estava quase indo para a faculdade. Então, a gente percebeu que tinha que ir morar fora e estudar inglês antes que ela fosse para a faculdade. O Edson já tinha ido um tempo antes, que foi durante o ano letivo. Então, ele foi para Londres, ficou um tempo lá estudando. Só que foi durante o ano e então eu fiquei com as crianças porque eles precisavam ir para a escola. E aí, como a Bela iria fazer o intercâmbio, aí eu resolvi que eu queria vir junto, né? Ah, eu vou também. E o Léo, ah, eu vou também. Então, assim foi combinado. Nós viemos para os Estados Unidos para estudar inglês. Esse era o nosso objetivo. Tanto é que tem no canal ali também. Nós estamos indo para o consulado fazer a entrevista do visto F1. F1. Como fazer o visto F1, tem o vídeo ali no canal. Viemos para cá, eu, a Bela e o Léo, para ficar sete meses. O Edson ficou trabalhando no Brasil. E assim foi durante anos. Nós indo para lá visitar ele, ele vindo para cá visitar a gente, até que chegou uma hora e que nós pensamos, ou nós podíamos ficar em definitivo. Então, nós aplicamos para um visto que daria direito à Green Card. Só me refresca a memória. Essa nova atividade, o que a gente vai fazer mesmo agora? A Academic Evaluation é, literalmente, a equivalência do seu diploma, perante de... Ah, tá. Entendi. Seria um longo processo que envolveria uma grande aposta, dolorosas abdicações, um grande investimento. E aí você faz o orçamento e você vai para o escório com qual empresa você quer fechar, mas a gente tem, assim, alguns profissionais para indicar. Tá bom, perfeito. Ok, entendi. E muitos, muitos riscos. Eu sempre tento... Eu sempre tento buscar harmonia na relação de trabalho. Definitivamente, não foram decisões fáceis de serem tomadas. Porém, como sempre fazemos em situações importantes como essa, estudamos e analisamos muito todas as possibilidades, arregaçamos as mangas e trabalhamos em família. Isso foi lá em 2021, ainda estava aquela loucura da pandemia. Estava tudo atrasado. Tudo o que era muito mais rápido antes, agora estava demorando muito mais tempo e estava tudo muito imprevisível. Foi assim, não digo um tiro no escuro, porque foi planejado, mas não se sabia como as coisas iriam correr. Mas era uma aposta que nós teríamos que fazer com uma insegurança extra, porque além da insegurança de não saber se o projeto seria aprovado, embora o meu marido tenha uma carreira sólida na área para a qual nós estávamos aplicando o visto, ainda tinha essa questão da pandemia e de nem os advogados saberem como as coisas seriam. E acabou que foi sim uma espera custosa, não só financeira, como principalmente emocional, até porque precisar ficar aqui até poder viajar, até ter a permissão de poder viajar não é fácil. Nós estamos há três anos sem ir para o Brasil. Foi difícil. Então, para quem está se preparando, se prepare psicologicamente também, não é algo fácil. Mas, finalmente chegou o dia tão desejado. Sim, nosso processo foi aprovado, sim, chegou o nosso green card e eu vou mostrar para vocês agora como foi receber. Eu falei que ia chegar hoje, eu falei que ia chegar hoje, vamos lá, vamos lá. Deixa o teu pai abrir, deixa o teu pai abrir. Tchau. Oi? A gente está chegando na caixinha de correio agora. A gente está indo na caixinha de correio? É o terceiro não. Vai lá, faça a abertura oficial. Vamos ver se vem lá. Porta da Esperança. Vamos abrir as portas da esperança. A musiquinha. Não é que tem mesmo, como é que veio? Que veio. Ai, ai. Ai, ai. É o primeiro, é teu. Leonardo. Isabela. Eu não vou rasgar o gelado. Ai, Patrícia. Lola. Não. Calma, calma. Eu vou abrir lá. Então, eu vou cortar. Vamos abrir em casa? Eu estou abrindo agora. Eu não vou rasgar ele. Tá, eu não vou abrir agora, então. Eu não acredito. Olha, confere nos nomes, tá? Os nomes tem que estar... Olha que está. É, aqui está perfeito. O meu tem um número aqui, o de vocês também, aqui o número na frente. não me importa o número, mas eu só quero que está dentro. dentro do conceito. Tá, e daí eu tenho... O que é que dentro? O cartão? O meu também está aqui, ó, está aqui. Eu sinto alguma coisa. O que é 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 É, valsam filianos. Para, Lola! Deixa ela se lembrando. Vocês ao mesmo tempo viram? É? Nossa, aqui é pra virar um cidadão. Daqui agora cinco anos, já pode ter essa lenha. É aniversário da mãe. Um dia para o menino. Não, não é aniversário dela, não. Tá dando fevereiro. Não, hoje é o aniversário dela. Sim, mas acharam que a gente ia ter assim... Tá aí, o bicho! Tá aí! Agora a gente pode fazer qualquer coisa. Agora a gente pode viajar, né? Já dá para ir para o Brasil e voltar com isso? Sim. Sério? Eu tenho que falar para o... Não. Eu vou dizer... Eba! A gente ganha... Para cá, para cá. Para cá, para cá. Não sei, senão eu vou mostrar. Tá, agora a... Porque vinte por cento na salada para o governo. Cadê, cadê, cadê? Tô. É! É! Parabéns! Temos um pouco da situação de foto ali. Tô, tchau! 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 essa foi a nossa história de como nós saímos lá da nossa cidade até receber um green card aqui, eu diria que não foi só um projeto de vida ou melhor, um resultado de um investimento inteiro de vida como foi também dos nossos antepassados algo que eu falo aqui também é sobre genealogia genealogia genética eu falo aqui no canal também e eu acho que é devido também aos nossos antepassados, os valores que eles passaram pra nós, eles sempre quiseram que nós não precisássemos trabalhar na roça como eles trabalharam, então tanto da família do Edson como da minha família sempre a vontade de progredir e de dar pra próxima geração algo melhor sempre foi presente, sempre foi passado de geração em geração então é algo que eu diria que começou lá com os nossos antepassados lá na Itália que foram pro Brasil tentando dar uma vida melhor pros filhos e acabou que consequentemente pra todos os descendentes os netos, bisnetos, né então é algo que é uma conquista nossa e eu agradeço meu marido o cara é bom o cara é um profissional assim ó o cara é bom, modéstia à parte é uma conquista que foi pelo trabalho dele árduo, de uma vida mas que foi também dos antepassados e família no Brasil tamo indo tchau, tchau tchau, tchau